Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, até o som raiar Já tá me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, dança, vou rolar, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou, joga a mão pra cima e balança Uh!